Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui. E como eu prometi, vamos abrir umas invocação lá. Eu tô com 77 pergaminhos que eu consegui na roleta. Eu vou conseguir mais, né, abrindo amanhã. Mas eu não resisto, mano. Eu quero abrir 70, pelo menos, aqui. E os outros que vierem eu deixo pra próxima semana que você tem que abrir 20, né? Aquele bagulho de evento mensal. Então vamos abrir 10 em 10 aqui. Abrir esses 70 pra ver o que a gente ganha de bom. Ver aqui que pokémon que vai vir pra nós hoje. Eu tava querendo pegar uns pokémon lendários, né, pá? Se a gente só pega esses calangos do deserto aqui. Vamos abrir mais 10 aqui. Quem sabe vem um Kirin, vem um... Vem o Rei do Inferno pra nós. É... Qualquer coisa a gente upumassuna também, né? Já aproveita o vídeo que eu upumassuna como a gente sempre faz. Tá tendo compensação, mas eu acho que é compensação de ninja. Então no próximo vídeo que eu for gravar aí, eu vou gravar abrindo o bagulho de ninja. Ó, aqui é uma Ken, hein? Que bosta. É... Pegamos um sapo cururu ali, uma porra. Ó, opa. Acho que é runa, né? Runa de madeira, mano. Puta merda. Abre mais 10. Vem pra poder pegar uns... É... Uns fragmentos de Kirin, né? Uns bagulho assim. Porque eu acho que a gente vai pegar o... O pokotó lá só no picadinho, mano. A gente já abriu tanto bagulho de invocação. É... Não veio nada de bom, não. Só veio... Veio bastante runa, né? Então eu vou trocar as runa aqui. Vocês já estão ligados como funciona o nosso esquema. E já volta aí. E já volta aí. Então, voltei aqui. Fizemos o nosso ritualzinho padrão aqui de sempre. Olha lá. Tem uma runa de madeira nível 7 pra gente poder evoluir. Partindo dessa nível 5. Então a gente vai lá na loja comprar... Mais 3 de madeira, né? Com aquele monte de ponto que a gente conseguiu coletar aqui. Lembrando, a gente compra as madeiras nível 5, né? E a gente vai renovando porque é baratão. Então a gente vai... Compra e renova. E a gente vai lá e evolui a nossa madeira que tá nível 7 aqui. Olha lá. Já evolui ela diretão. Já pega um pouquinho de força. E eu acho que dá pra evoluir mais uma. Eu vou evoluir uma de ataque. Deixa eu ver o que tem. A de ataque e de ninjutsu dá bastante... É a névoa aqui, né? É a névoa da vida e ataque, mano. Então se a gente conseguir evoluir uma névoa... Vai ser o canal. Vou tentar evoluir aquela névoa ali pra 8. Os pontos vai dar tranquilo. Então a gente já evolui duas funas aí nessa brincadeira. E já ganha bastante força aí. Lá, ó. Outra névoa nível 8. Deu 60 de força. Você vê que dá bastante força. E a gente fez o quê? A gente pegou uns pokémonzinhos e trocou eles lá. Pegamos quase 100 de força nessa brincadeira. E tá bom, né? Deixa eu ver aqui o que mais tem pra gente fazer. Não tem bagulho de troca, né? Por ter invocado o bichinho. É de ninja. Eu acho. Eu acho que é a pensação. É, não tem, mano. Opa, depois eu viro esse negócio aqui. É só pra ninja, então... Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já vou fazer o de ninja. A gente vai abrir uns ninjinha lá. Eu tenho 60 pergaminhos pra ninja aqui. Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E até o próximo, mano. Invocando uns ninjas. Beleza? Falou pra vocês.